RUSSIA AMERIKANZINSKY Bom dia pra vocês também Fiquei sabendo que você mandou mais armas para a Ucraina Ainda quer brincar com fogo, não é? Pois é um monte aí mesmo, você jamais vencerá esta guerra Não é guerra, é uma operação militar especial Oh please, você acha mesmo que mudar o nome disso vai ajudar em alguma coisa? Você não quer ver mãe RUSSIA declarando guerra? Confia em mim Ai, vou gemi Ora, talvez eu queira ver você declarando guerra Quê? Não, não quer não Acha mesmo que eu tenha medo de você RUSSIA? Mostre-me do que é capaz Não, 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 não tem que mostrar nada não Pois veja o que eu faço com seus reforços Ah, isso não é nada, eu tenho muito mais Ah é? Ah, só por causa disso agora eu vou dobrar os meus armamentos O quê? Bom saber Não, 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 não espera, espera, espera Aaaaah Ah, pois agora prepare-se, pois eu vou mandar muito a ma... Chega! Para! Pelo amor de Deus, para de me mandar tanta coisa esvólatã! Desde o começo dessa guerra! Eu sou o único que se lascou! Portanto, Americanzinski, chega! Ah, quem é você? Eu, eu, eu... Oh, yes! Você é a Ucrânia! Quase que eu me esqueço! Ah, inclusive, acabaram de chegar novas armas para você! Espera, como assim? Agora? Pois veja o que eu faço com as suas armas! Espera, 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 espera!